Olha, a Saneago informou que as obras na rua 117 estão na fase de compactação do solo e preparação para aplicação do asfalto, o que depende do tempo ficar mais firme, sem chuva. Mas a expectativa é que a obra seja concluída ainda na semana que vem, já que hoje já é sexta-feira. Acontece até domingo uma exposição de orquídeas e rosas do deserto em Aparecida de Goiânia. E aí a Giovana Dourado volta agora ao vivo, porque os amantes das flores poderão admirar uma variedade enorme de espécies, né? Vão poder admirar e se encantar também com tanta coisa bonita, né, Giovana? Ah, dá para se perder aqui, viu, Lilian? Dá para... ...ações, Giovana? Está chegando a hora, hein? Domingo agora tem segundo turno das eleições, que vai definir quem será o próximo presidente da República. Aqui em Goiás, a eleição é só para presidente, porque o governador do estado foi reeleito no primeiro turno. E o Tribunal Regional Eleitoral atualizou. Até como disse o Henrique ali sobre o transporte coletivo, agora no domingo, A CMTC informou que os ônibus serão de graça, das 4 horas da manhã até o final da operação, que é às 11 horas da noite. Essa operação especial vai ter também 33 ônibus extras, caso seja necessário. Por falar em alimentos, um super piqui de mais de 1 quilo assustou os moradores do Parque Oeste Industrial aqui em Goiânia. Vamos conversar com o Henrique Ramos ao vivo. Oi, ano, né, Henrique? Obrigada, adorei. Ó, expressa bem o meu sentimento pelo piqui de amor e não de ódio, como eu escutei muita gente falando hoje. Eca, não gosto. Eu amo, amo piqui. Valeu, Henrique, brigadão, viu? Delícia, piquizão. Ó, começaram a ser distribuídos hoje os e-books do maior aulão de Goiás. O material traz 50 resumos para ajudar os estudantes agora nessa reta final de preparação para as provas do e-mail. E, ó, você já sabe, né, no nosso portal de notícias, o G1 Goiás, tem todas as informações. E é lá que você também faz a inscrição para o maior aulão de Goiás, que acontece já no sábado que vem. Acesse, então, pela internet, g1.com.br barra Goiás. Dá tempo ainda de participar, ter acesso ao material exclusivo, mas participar apenas pela internet. Tá bom? Fique lá no G1 Goiás. Depois da demissão em massa, na última quarta-feira, a Prefeitura de Goiânia cancelou a exoneração de mais de 200 funcionários comissionados. A Giovana Dourado chega agora ao vivo com mais detalhes, porque a gente quer saber o que aconteceu, Giovana. Inclusive, os servidores que ocupavam cargos de confiança também voltaram às suas funções? Bom dia. Bom dia, Lili. Ok, Giovana, obrigada, viu, pelas informações e a gente vai ficar acompanhando aí de perto também. Vamos acionar agora o nosso flash link? Olha só imagens ao vivo do nosso flash link. E olha, quem mora ou precisa passar pela rua 117, entre os setores Leste Universitário e Jardim Novo Mundo, está sofrendo com a interdição no trânsito por causa da obra para a implantação de uma nova adutora do Linhão Goiânia Aparecida. Os trabalhos nesse trecho estão atrasados e a população cobra uma solução para esse problema. E olha, quem mora ou precisa passar pela rua 117, entre os setores Leste Universitário e Jardim Novo Mundo,